E no teste modo Brasil, Deus escolheu preparar para a mensagem, o povo não falou, eles escolheu para a mensagem. O povo colocou um menager, ou três e quatro da independência no Brasil. O seu juventude de um homem é, o povo se levantou, e 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 o povo se levantou. É o povo se levantou, e o povo se levantou, e o povo se levantou. Atenção militar, descansar, sentido, esquerda, volver, esquerda, volver, esquerda, volver. Escova, volver, descansar, sentido, direita, volver, direita, volver, direita, volver, direita, volver, atenção brutal, para trás, atrás, direita, de onde vocês são. Não ouvi, 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 de onde vocês são.